E pessoal, vou estar falando um pouquinho sobre o aquário comunitário Aqui no meu caso eu tenho bastante espécies de peixe Como você pode ver, eles estão bem pacíficos entre um e outro Não tem ninguém atacando ninguém Então eu vou dar aqui a minha opinião do que eu acho do aquário comunitário Os cuidados que você tem que ter ao querer montar um aquário comunitário O primeiro passo que eu vou dar para vocês O cuidado de misturar certas espécies de peixe Muitos aí, pode ser peixe de cardume Ou pode ser peixe que precisa viver em uma certa solidão Porque é um peixe muito agressivo Vou dar o exemplo aqui do colisa Esse daqui é o meu colisa Pelo menos é o peixe predileto que eu tenho aqui do aquário O peixe que eu mais gosto é o colisa Ele geralmente é muito agressivo com peixe da mesma espécie Muitos aí conhecem ele como tricogaster também Mas aqui eu vou estar citando o colisa Beleza? Que ele é um tricogaster menor, mas não deixa de ser um tricogaster Então o colisa, ele geralmente é muito agressivo com a mesma espécie dele Colisa com colisa, geralmente são bem agressivos Então para você ter um aquário saudável aí Procura sempre pesquisar sobre a espécie que você quer Sobre a espécie que você deseja ter no seu aquário aí Você pode muito bem ter a sorte de pegar um outro colisa Colocar junto com esse E viver em maior harmonia Tem isso no aquário, tem isso no mundo animal Não é porque o peixe costuma ser agressivo Que você vai comprar ali dois, três E ele vai ficar se batendo Então se tiver um espaço bom Se tiver um local onde eles possam se esconder Bastante planta, bastante toque Eu acredito que não vai dar problema Mas tudo depende do espaço Tudo depende da harmonia Tudo depende de como está o ambiente que eles estão vivendo aí Então procura bastante saber quais espécies podem misturar Procura saber faixa de pH também O pH também é muito importante Tem gente que quer misturar todos os tipos de peixe Eu achei esse bonito, achei aquele bonito Eu vou pegar, vou comprar, vou colocar no meu aquário Mas não é simples assim Você tem que sempre estar vendo aí a faixa de pH deles Se são pHs próximos Se são pHs iguais Você não pode pegar um pH ácido Um peixe de pH ácido E colocar no aquário Um pH alcalino, né? Desculpa, agora eu ia me embolando aqui Mas essa faixa de pH é muito importante Tanto para o estado do seu peixe Tanto para a harmonia dele Não pegar uma doença muito rápido aí Então fica bem atento nisso Tanto que eu falei para vocês Peixe de cardume também Você não vai comprar um paulistinha ali Vai deixar dois paulistinhas no aquário Então procura pesquisar o do peixe É muito importante Quanto mais gente estiver no aquarismo Mais gente divulgando o aquarismo Melhor porque Eu ainda tenho muita dúvida do aquarismo Eu conheço bastante coisa Mas eu ainda tenho muita dúvida Tanto é que eu peço nos vídeos Para vocês deixarem nos comentários Alguma coisa que eu falei de errado Ou alguma sugestão que vocês têm Porque eu ensino vocês E vocês me ensinam Então o aquarismo saudável é esse Então procura primeiro Ver bem o peixe que você quer Pesquisa, pesquisa sobre espaço Pesquisa sobre oxigenação Sobre movimentação de água Sobre cardume Sobre estresse Pesquisa sobre tudo Antes de você misturar os peixes No meu caso aqui Eu tenho bastante peixe de pH Equilibrado Tanto pode viver no ácido Tanto no alcalino São o caso dos paulistinhas Eles podem viver tanto no ácido Tanto no alcalino Os barbo cereja também Pode viver tanto no ácido Tanto no alcalino O colisa também Tem essa diversidade de pH Tanto ácido Tanto alcalino As molinésias São só pH alcalino As molinésias Os platis também São pH alcalino Eu vou estar deixando na descrição O vídeo que eu fiz Sobre os paulistinhas Os cuidados que você tem que ter com eles E também Eu vou deixar O outro vídeo que eu fiz Dos paulistinhas Fiz dois deles Eu vou estar deixando na descrição Então Um vídeozinho rápido Sobre os comunitários Aí meu aquário Ele está assim Está finalizado Beleza Possivelmente Eu possa estar querendo Colocar mais um Só mais um Barbo cereja E mais um colisa Porque Eu quero ver se eles vão Ficar em harmonia Porque esse daqui Pelo menos está muito tranquilo Está bem de boa Então Você tem que analisar Como ele está na loja Esse daqui Estava bem pacífico Bem de boa Então acabei pegando E ele está bem tranquilão Tanto é que eu amo Esse peixe Meu peixe favorito Aqui é o colisa Então Qualquer coisa Deixe nos comentários Alguma coisa que eu falei De errado Alguma sugestão Alguma elogio Alguma coisa Pode deixar aí Que eu vou estar aceitando Todos Respondendo todos Também Então é isso pessoal Deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Por vocês terem assistido Forte abraço para vocês E até o próximo